O FRJ, Campos da Praia Vermelha, dia de sol em outubro de 2013. Parece que os problemas da juventude com o direito de ir e vir, como querem, de fumarem o que quiserem, chegou na universidade. Desde meado deste ano, a DSEG Segurança Interna da FRJ ganhou a companhia de polícia terceirizada que anda armada no campus. Uma morte praticamente não divulgada deixa a relação com a polícia terceirizada em alerta. No colégio de autoestudos do FRJ, no Flamengo, um desses seguranças privados acabou atirando em um funcionário da limpeza, em uma situação de susto não discriminado. Eu estou aqui com a Carol do DSE. Carol, como é que você avalia essa situação? Olha, a gente do DSE tem uma postura muito crítica a essa lógica de gente armada dentro da universidade. A gente tirou uma campanha na última reunião do DSE pelo desarmamento, tanto no campus da Praia Vermelha, quanto pelo questionamento ao fato de existir polícia militar hoje no fundão, por exemplo. Não dá para a gente ter a mesma polícia que nos reprime nas manifestações. Não parece que ela vai fazer a nossa segurança. Aliás, a gente já viu que muito pelo contrário. Então, o que a gente quer, sim, é claro que é importante ter segurança na universidade, mas a gente acha que é fundamental que esses seguranças sejam da UFRJ. Então, que se faça uma pressão para que o Ministério do Planejamento abra concurso, para que esses seguranças, inclusive, sejam treinados para lidar com as situações do dia a dia do ambiente acadêmico. E não fiquem fazendo o que hoje eles fazem aqui na Praia Vermelha, que é, por exemplo, reprimir as pessoas que vão no campinho fazer qualquer tipo de evento, ou, às vezes, até uma simples social. A gente já passou por situações aqui de constrangimento, muito ruins. E com essa galera armada que eu acho que não condiz, inclusive, com o que é o espaço da universidade, que deve ser um espaço de livre debate, a gente, inclusive, de confronto, às vezes, quando só é necessário. Então, a política que a gente está tocando via DCE é pelo desarmamento aqui no campus. Inclusive, a gente deve ter um sarau em breve, que é o Mais Poesia e Menos Polícia, que tem a ver com essa campanha que a gente está lançando. Tá bom, então, obrigado. Daniel Mendonça para o TJFRJ.